Olá, você presta atenção por onde anda? Um buraco, bueiro sem tampa. Nesta semana vamos mostrar os perigos que você corre ao sair de casa. Ao andar pela rua, ao passear por um shopping, verdadeiras armadilhas que, muitas vezes, nem percebemos e podem trazer sérios prejuízos. Um local tão inofensivo. Estamos num shopping. Aparentemente nenhum problema, mas é só aparentemente. Se engana quem pensa que por aqui estamos livres deles. Por aqui, os perigos estão por todos os lados. No shopping, ela é a vilã. Quase sempre pega os clientes desatentos. Aqueles que estão usando um vestido mais longo, um óculos escuro. Eu vou falar com um brigadista, que é o Jansson. Ele trabalha aqui no shopping. Jansson, você estava me dizendo o seguinte, quase sempre tem uma pessoa enroscada aqui na escada, é isso? Com certeza. O problema da escada hoje em dia no shopping é a questão da atenção, a segurança que as pessoas deixam de prestar com o equipamento. Por ele ser um equipamento elétrico, ele requer toda a atenção da pessoa, ou seja, desobstrução das mãos. Então, nós temos pessoas carregando criança, tomando um copinho de café, ou falando no celular, ou conversando com outra pessoa. Isso reflete o quê? Retirar a atenção dela com o equipamento. Então, se der um pico de energia e ela não estiver atenta nos corrimões, ela pode vir a causar um acidente. Espera, me diga uma coisa, quase sempre é mulher que fica presa aqui. É, infelizmente, quase sempre é mulher por conta do vestido longo, por conta do celular, que ela é mais apegada, ou conversando, ou às vezes até se maquiando. Às vezes nós pegamos pessoas se maquiando na escada, então nós apresentamos esse tipo de orientação, que é um cartãozinho, onde reflete para ela, remata, a ideia sobre prestar atenção ou levantar a barra do vestido para que ele não venha ficar preso. E os flagrantes não faltam. São muitos. Olha só o bendito celular. Eu vi ali que você distraiu um pouquinho usando o celular. É arriscado isso, você sabia? Eu sei que é arriscado. E aí? É costume, né? A gente tem esse costume. Tem que se policiar para não fazer mesmo. O que você estava fazendo? Respondendo uma mensagem. Fez errado, mas é tempo de aprender. Que vem o alerta de quem entende sobre o assunto. A nossa atenção tem que ser redobrada com relação a um equipamento de alto porte como esse. Então, você descer no centro da escada como você desceu, manipulando o seu celular, é um direito de todo mundo. Porém, se der um pico de energia, você pode se assustar e vir a cair. Aí vir a machucar um idoso que esteja na frente, qualquer outra pessoa. Interessante, não sabia dessa orientação. E tem que ter atenção mesmo. A escada tem um grande público. Então, se for um horário em que me permita eu tirar o objeto, uma moeda ou uma carteira, um celular, que eu não preciso desligar a escada, eu imediatamente vou até a frente da escada e retiro. Sem nenhum problema. Agora, se eu ver que vai causar algum acidente, eu tenho um botão de emergência, que é esse aqui, onde está escrito parada de emergência. Eu vou parar lá em cima primeiro, impedir a passagem. Vou apertar esse botão, ela vai travar. Aí eu retiro o objeto, seja ele qual for. Retirando o objeto e vendo que tem segurança, eu vou religar a escada de novo. Aqui, um exemplo que deve ser seguido. A atenção redobrada. Essa é uma mãe preocupada. Filhas, sempre perto. Do lado, não dá para descuidar. Tenho medo que elas se machuquem. É? Que caiam da escada. Como é que você faz, geralmente? Você vai usar, você pede para ela a escada, o que você faz? Geralmente eu pego a mão dessa, essa aqui encosta a mãozinha no corrimão e eu coloco a mão em cima da mão dela. Está perfeito, porque a criança, ela é um pouquinho atentada. E ela gosta de um equipamento como escada. Então, o interesse da criança é sempre brincar, olhar para os lados, querer se distrair. Então, segurar sempre na mão da criança e deixar ela fazer o que ela está fazendo, normal, para não sentir medo do equipamento. Mas o ideal é sempre segurar na mão da criança e manter o outro equipamento, como você está segurando o seu objeto na mão, mas segurando a mão da criança. Aqui, uma das principais causas dos acidentes nas escadas rolantes. Elas quase sempre são as principais vítimas. Por que? Vestido longo e a falta de atenção. Nós tomamos o cuidado hoje de abordar todas as mulheres, principalmente, pelos vestidos longos, para que eles não venham a entrar nesses dentezinhos que ficam na escada. Porque isso pode causar um acidente, você pode perder o equilíbrio, pode vir a cair. Então, a gente está entregando esse conflitozinho, é só um cartãozinho, orientando a pessoa como que ela deve fazer. Levantar só uma pontinha do vestido, para que ele não venha, e dar aquele velho passinho por cima do degrão. Eu achei interessante, porque é uma informação que eu não tinha e passei agora a ter. Então, vou até repassar para outras pessoas. E quando a escada rolante está daquele jeito ali, parada? Bom, aí não tem jeito. Você vai ter que recorrer. Mesmo tendo medo ou não, vai ter que usar aqui, olha, o elevador. Mas o Jandice estava me dizendo que até mesmo aqui no elevador é preciso tomar alguns cuidados. Quais são esses cuidados, Jandice? Então, o problema do elevador são dois. É que nem a escada rolante, a falta de atenção. Às vezes o elevador, por ser também um equipamento elétrico, ele vai, às vezes, ter um desnivelamento. Isso é normal de todo elevador. Então, a pessoa tem que estar atenta ao sair do elevador e ao entrar do elevador. Outro problema é o seguinte, geralmente a pessoa aperta aqui o botão para subir, aperta, ela só ouve o barulho e já entra. Exatamente. Ela não se atenta, olha, ouviu o barulho, estou conversando com você, tendo um diálogo normal, a porta abriu, eu já entro imediatamente. Não, eu tenho que parar, observar se o elevador realmente está aqui. Bom, a gente percebe aqui, olha, que ele está com um pouquinho acima. Hoje, ele está com um certo desnivelamento, olha, coisa de dois dedos. O que acontece? Eu posso vir a entrar e bater e vir a tropeçar. E a mesma coisa ao sair, eu posso bater e tropeçar. Então, como é normal esse processo dele, o que eu tenho que ficar atento? Segurar em uma das mãos para entrar ou para sair. Ou se eu estiver falando no celular, obstruir. Sempre uma mão desobstruída, para que eu possa ter o quê? Uma resistência ao segurar o equipamento. E fique atento. Você sabe de quem é a responsabilidade quando ocorre um acidente dentro de um shopping? Bom, quando a vítima for um menor que esteja com os pais, a responsabilidade será sim do shopping. O que o juiz vai analisar julgando um caso desse é que, para efeito de fixação do quanto indenizatório, a responsabilidade dos pais que estavam no dever de vigilância daquela criança. Então, o juiz, claro, ao livre-arbítrio dele, ele pode diminuir a indenização. Já quando o acidente ocorrer com um adulto, tudo vai depender do que aconteceu. Se o adulto comprovar que esse acidente decorreu de uma falha na prestação de serviço do shopping, ele tem o direito de ser indenizado. E o perigo também está nos estacionamentos, nas garagens. Quem nunca tropeçou nesses obstáculos? Essas são as famosas tartarugas. Sônia sabe bem quem são elas. Foi surpreendida. Caiu e fraturou os dedos. Estava me encaminhando para o elevador, quando aqueles obstáculos, aquelas tartaruguinhas que volteavam o elevador, eu tropecei numa delas e saí rolando como uma bola. Até os carros que iam passando, que iam estacionar, pararam, correram para me socorrer. Eu fraturei o dedo, machuquei a mão. Uma dor inexplicável. Eu tive a mão imobilizada, o dedo imobilizado, fiquei com o dedo imobilizado durante uma semana, depois mais dez sessões de fisioterapia, e até hoje eu tenho sequelas no dedo, porque ele ficou torto. e agora muda o tempo, sei lá, o negócio dói para a boca. O imprevisto por causa das tartarugas atrapalhou e muito a vida da jornalista. Uma mão imobilizada, dedo não ingessa, começa por aí. Então, eu tinha que enfiar a mão num saco plástico, não servia em nenhuma luva. Eu moro sozinha. Então, eu deixei de cozinhar, eu deixei de lavar roupa, eu deixei de limpar a casa, tomar banho era um sufoco. Para tentar conseguir uma reparação, Sônia decidiu recorrer à justiça. Entrou no Juizado Especial. Eu fiquei muito decepcionada, porque o juiz achou que tudo ali estava correto. Ele achou que foi falta de atenção da minha parte, que o estacionamento estava totalmente correto. Então, eu perdi.